Amém? Quem foi abençoado essa noite com essa oração na sua vida? Glória a Deus! Meus queridos, Salmo 124 diz assim, Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos. Toda a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido. E sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Que texto maravilhoso. Que texto lindo. Ele fala desse Deus como nosso protetor e nosso libertador. E eu queria meditar com vocês hoje com base nesse texto, debaixo do tema. O Senhor é a sua vitória. Diga para o irmão, o Senhor é a sua vitória. A sua vitória não é a loteria. A sua vitória não é, sabe, o prêmio do jogo tal. A sua vitória não é o médico. A sua vitória é o Senhor. É o Senhor que te dá a vitória. É o Senhor, vai se andar lá. Que te garante a vitória. É o Senhor que libera a bênção sobre a sua vida. É o Senhor, por isso, nós precisamos a todo momento dar para o Senhor a glória. Dar para o Senhor a honra, sem ter vergonha. Amém ou não amém? Sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de constrangimento. Nós temos que dar a glória a Deus em qualquer lugar que a gente tiver. Falar glória a Deus. Doutor, o Senhor está sendo aí usado, é por Deus. Ó, não foi só o estudo que o Senhor fez não, foi Deus. Então eu dou glória a Deus. Quem já ouviu algo assim, de algo que era impossível ao homem e a pessoa alcançou? Quem já ouviu? Uma gravidez, uma cura, um emprego. Então a gente tem que dar glória para quem? Era impossível ao homem. E aquilo que é impossível ao homem, é possível a Deus, porque ao Senhor, todas as coisas é possível a Ele. Não tem nada impossível para o Senhor. E aí, esse Salmo, nós vamos ver aqui, Salmo 124, nós vamos aprender algumas coisas aqui. Então, quem te dá o livramento dos inimigos é o Senhor. E esse texto, ele apresenta em primeira instância, inimigos, pessoas. Na verdade, diga-se, eu não tenho inimigos. Eu não tenho inimigos. Infelizmente, algumas pessoas se colocam na condição de querer ser meu adversário. Mas eu, lembra da palavra de, foi domingo, não foi? De mim para os outros, simplicidade, domingo à noite, né? Dos outros para mim, prudência. Não é isso, André? Eu não tenho mal com os outros, eu não quero nada de ruim para os outros. Não vou desejar nada de negativo para ninguém. Eu não estou aqui, me colocando como inimigo de ninguém. Está repreendido, em nome de Jesus. Mas, infelizmente, algumas pessoas cismam e talvez se colocam como seus adversários. E aí, o texto nos mostra que existe o livramento do Senhor, contra, dessas pessoas se colocam contra a gente. Então, primeiro aqui ó, o Senhor é quem nos livrou dos ataques, daqueles que se colocam como nossos inimigos. Olha o versículo de 1 a 3, presta atenção, presta atenção, vamos lá comigo lá. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando, olha aqui ó, os homens se levantaram contra nós. Presta atenção, que não fomos nós que nos levantamos contra eles. Foram eles que se levantaram contra nós. Diz aqui ó, quando os homens se levantaram contra nós. Olha o versículo 3. E nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Olha que texto, o texto diz que pessoas se levantam contra a gente. Que pessoas levantam calúnia, que pessoas levantam difamação. Inclusive levantam mesmo assim, com ira no coração. E você nem sabe porque que essa pessoa está nutrindo, esse sentimento de periferia contra você. Mas olha aqui ó, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Aí o que eles teriam feito com nós? Versículo 3. Nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Se não fosse o Senhor, eles teriam conseguido vitória. Esse texto é um texto que conta a história de Israel. Olha, esse povo aqui irmãos, o povo de Deus, eles conhecem o que é perseguição. Israel conhece o que é perseguição, desde quando Israel é gente. Porque é o tempo todo esse povo enfrentando levante. Esse povo enfrentando inimigos. Esse povo enfrentando coisas assim das mais terríveis possíveis. Você sempre vê esse povo levantes contra eles e no final você vê eles sendo vitoriosos. Eu anotei aqui, eu anotei aqui, o discurso de Benjamin Netanyahu. Que é o primeiro, o premier israelita. Olha o que ele disse aqui no discurso agora, poucos dias atrás. Ele diz aqui, quando Israel agora foi ameaçado para variar, foi ameaçado de novo. O povo de Deus foi ameaçado de novo. Então, Benjamin Netanyahu, ele diz assim, num discurso. Olha que discurso. Após os 70 anos atrás, apenas 70 anos atrás, os judeus foram levados para o matadouro como ovelhas. Há 60 anos, não tínhamos país ou exércitos. Apenas algumas horas após a sua criação, sete países árabes declararam guerra ao nosso pequeno estado judeu. Nós éramos apenas 650 judeus contra o resto do mundo árabe, sem nenhuma força de defesa. Nenhuma força aérea poderosa. Apenas pessoas corajosas. Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Egito, Líbia, Arábia Saudita. Todos nos atacaram ao mesmo tempo. O país que as Nações Unidas nos deram foi 65% deserto. O país não era nada. 35 anos atrás, nós lutamos contra os três exércitos mais poderosos do Oriente Médio. E nós os varremos, sim, em seis dias. Lutamos contra várias coalizões de países árabes que tinham exércitos modernos e muitas armas soviéticas. E sempre os derrotamos. Hoje nós temos um país, um exército, uma poderosa força aérea. Um estado cuja economia exporta milhões de dólares. Intel, Microsoft, a IBM desenvolvem produtos para todos. Nossos médicos recebem prêmios por pesquisa médica. Temos inúmeros prêmios Nobel em todas as áreas. Nós fizemos o deserto florescer. Vendemos laranjas, flores, legumes para todos. Israel enviou seus próprios satélites para o espaço. Três satélites ao mesmo tempo. Estamos orgulhosos de estar no mesmo nível que os Estados Unidos, que tem 250 milhões de habitantes. No mesmo nível da Rússia, que tem 200 milhões de habitantes. A China, que tem 1,300 milhões de habitantes. Europa, França, Grã-Bretanha e Alemanha, com 350 milhões de habitantes. Esses são os únicos países do mundo que enviam objetos para o espaço. Israel agora faz parte da família das potências nucleares com os Estados Unidos, Rússia, China, Índia, França e Grã-Bretanha. Nós nunca admitimos isso oficialmente, mas todos sabem disso. Apenas 60 anos atrás, eles nos pegaram envergonhados e despreparados para nos sacrificar. Tivemos recentemente a opressão sobre a Europa e vencemos nossas guerras aqui com menos do que nada. Nós construímos nosso pequeno império do nada. Quem é o Hamas que quer nos assustar, nos intimidar? Eles nos fazem rir. A Páscoa foi celebrada, não vamos esquecer o que isso significa. Nós sobrevivemos a faraó, nós sobrevivemos aos gregos, nós sobrevivemos aos romanos, nós sobrevivemos à Inquisição Espanhola, os massacres da Rússia, sobrevivemos a Hitler, sobrevivemos aos alemães, sobrevivemos ao holocausto, nós sobrevivemos aos exércitos de sete países árabes, nós sobrevivemos a Saddam Hussein, continuaremos a sobreviver também aos inimigos de hoje. Pense em qualquer outro momento da história da humanidade, pense nisso. Para nós, o povo judeu, a situação nunca foi melhor. Nós vamos enfrentar o mundo, lembre-se, todas as nações ou culturas que uma vez tentaram nos destruir, hoje não existem mais e nós ainda vivemos. Egito, os gregos, Alexandre da Macedônia, os romanos, alguém fala latim hoje em dia? O terceiro rei? E olhem para nós, a nação da Bíblia, os escravos do Egito, nós ainda estamos aqui. E nós falamos a mesma língua, antes e agora, os árabes ainda não sabem disso, mas aprenderão que existe um Deus. Enquanto mantivermos nossa intimidade com esse Deus, nós seremos para sempre. Isso é um cara falando, um político falando. Agora, quando eu leio um texto da Bíblia desse aqui, e eu estou te mostrando o que um premier está falando. Agora, foi no final do ano passado, se eu não me engano. E ele continua. Então, pedimos desculpas, por não nos preocuparmos, por não chorarmos, por não termos medo. Medo, as coisas estão bem por aqui, elas certamente poderiam ser melhores. No entanto, não acredite na mídia, porque eles não dizem que as festas ainda estão acontecendo, as pessoas ainda estão vivendo, as pessoas ainda estão saindo, as pessoas estão saindo para ver os seus amigos. Sim, nossa moral é baixa, por quê? Só porque lamentamos nossos mortos, enquanto outros se regozijam no sangue derramado, é por isso que vamos vencer no final. Ele nunca dorme, e nunca dormirá. O guardião de Israel, Hashem, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Repiei todo, quase que eu falo até em língua estranha aqui no público. Vou te contar um negócio aqui, o que está acontecendo aqui? É isso que esse Nataniel, esse Benjamin Nataniel está dizendo, é o que o Salmo 124 está dizendo aqui. E aí eu trago essa palavra para nossas vidas como crentes. Sabe quem te guarda, sabe quem te protege? O Senhor. O mesmo Senhor que é com Israel. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Sabe quem guarda a gente queridos? É o Senhor quem nos livra, quem nos livrou e quem nos livrará de ataques daqueles que se colocam como nossos inimigos. Amém ou não amém? Segundo lugar. O Senhor não nos dá por presa aos dentes deles. Versículo 6 diz aqui ó. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Bendito é o Senhor que não nos colocou como coelhinho perto do lobo. Presa é um animal que é devorado pelo predador. Bendito o Senhor que não nos colocou como animal para ser devorado pelo predador. Em terceiro lugar, o Senhor nos livra de suas armadilhas maliciosas. Olha o versículo 7, eles armam coisas contra você, contra as pessoas, e olha, salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O inimigo até tenta, as pessoas manipuladas pelo diabo até tentam se levantar contra a sua vida. Mas sabe o que acontece? O Senhor quebra o laço. O Senhor despedaça o arco. O Senhor quebra a lança. Porque é o Senhor que nos dá a vitória. Toda palavra forjada, toda arma inventada contra você, não vai prevalecer. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Enquanto eles armam, os laços se rompem. Enquanto eles cavam buraco para fazer foço, o foço é entupido misteriosamente. Porque Deus nos livra dessas ciladas e dessas setas. Receba para a sua vida isso, em nome de Jesus. Essas aqui são lutas de inimigos humanos. Mas também tem as lutas da vida. As lutas que não são pessoas, mas são situações. Olha o que a Bíblia nos mostra aqui. Passamos por lutas na vida, mas elas não podem nos submergir. Versículo 4. As águas aqui representam lutas. Lutas que não são homens. São enfermidades, são problemas financeiros. Não é um inimigo humano. É um outro tipo de oposição. E ele diz aqui ó. As águas nos teriam submergido. Eu até passo por luta. Mas ela não vai me afogar. Você pode dizer amém? Eu até passo por uma enfermidade. Mas ela não vai me consumir. O Senhor vai me levantar desse negócio. O Senhor vai me dar a vitória. Quando alguém olha de fora para nós. Ao passar por algum tipo de luta. Eles dizem assim. Como é que essa pessoa ainda consegue ficar em pé. Depois de tanta dificuldade. Como é que essa pessoa ainda consegue dar glória a Deus. Depois de tanta luta. Olha o que diz aqui ó. Versículo 4 e versículo 5. As águas nos teriam submergido. E sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Essa palavra aqui está mostrando. Que por mais que a gente atravessa situações. A gente segue adorando a Deus. Porque alma fala de emocional. É tanta luta que as águas teriam afogado a alma dele. As águas teriam atrapalhado ele todo. Porque olha irmãos. Uma pessoa. Que de fato é convertida ao Senhor. E o processo de conversão. Ele é muito interessante. Porque ele é algo que muda a sua natureza. Veja bem. Momentos não definem a natureza de um crente. Um crente pode passar por uma tristeza. E até ficar uns dias fora da presença do Senhor. Esse pode aqui não é permissão. É possibilidade. Pode. O cara fica desviado. Entristecido. Mas a natureza dele foi transformada. E ele não aguenta ficar muito tempo lá fora não. Ou então nunca foi transformado. Se ele adaptar lá fora. É porque ele nunca passou por um processo de transformação. O filho pródigo não foi lá para o mundo. E viveu sua prodigueza todinha. Mas um dia. Diz a Bíblia que ele. Caindo em si. É isso que este texto está dizendo. Olha o versículo 4. As águas nos teriam submergido. E sobre nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Eu vou passar por uma luta ou dificuldade. Mas isso não vai afogar minha fé. Minha alma. Isso não vai me tornar uma pessoa. Cruela. Devel. Isso não vai me tornar uma pessoa. Como é que chama agora essa aqui. Angelina Jolie é. Como é que chama? Malévola. Vocês sabem a história da Malévola. Quem lembra da história da Malévola? Ela era bonitinha. Aí um namorado enganou ela. Ela virou Malévola. Nasceu chifre. Ficou negra. Não. O escorpião não vai mudar a minha natureza. Não. Sabe a história do escorpião? Diz que o escorpião estava num balde afogando. Um escorpião afogando no balde. Então o senhor enfiava a mão para tirar o escorpião. O escorpião picava. E ele tentava tirar o escorpião. O escorpião picava. Aí o netinho falou. Meu vô. Mas o senhor também é muito bobo. Esse bicho nojento aí está afogando. Deixa esse trem afogar. Toda hora que o senhor vai tirar ele, ele te pica. E aí o vô virou para o menino e falou. Te ensinar eu sei uma coisa. Os escorpiões não podem mudar a bondade que está em você não. Não é porque ele é mal. Que eu tenho que ser mal também. Mal é problema dele. Eu sei o que eu sou. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ah não, agora me fizeram isso agora. Agora eu vou descontar. Então, contar uma história para você. Teve uma festa em uma roça lá no norte de Minas. E tinha um moço chamado Figenão. Aquelas festas de luz de lampião. E o Figenão está ali e tal, tal. O Figenão ia andar descalço naquela época. O sapato não cabia no pé. O pé era grosseiro. E lá sai um sem questão. Porque chamar a mulher para dançar. E ela negasse dançar. E outro chamasse ela para dançar. E ela aceitasse. Isso aí era motivo para dar tiro. Para dar briga. Terrível. E lá, o Figenão que não tinha nada a ver com o preço da goiabada. Estava lá. Quando de repente um cara chamou a mulher para dançar. A mulher não aceitou. Um outro chamou e ela aceitou. O cara entrou na briga. Arrancou. Atirou no pé da mulher. E virou que tal, tal. E aí sabe quando começa a dar briga em multidão? Todo mundo quer dar um murro em alguém. O lampião caiu. Aquele escuro. O Figenão assustou. Tomou um murro no meio da cara. Caiu lá para o chão com os olhos já tudo roxo. Sem entender nada. Mas ficou com aquele trem mordido. Ele falou assim, não. Não é possível que eu vou sair dessa festa apanhada. E não vou bater em ninguém. Aí ele levantou assim. Quando ele viu. Eu tinha um vulto no chão. Eu tinha um vulto no chão assim. Ele falou. Agora. Agora eu achei a minha vingança. Será maligna. Afastou e caminhou no meio. Não quis nem saber quem era não. Largou o pé. Era um toco. Dizendo que no outro dia os pés do Figenão. Meu padrasto contava. Os pés do Figenão. Os dedos estavam todos tortos. Inchados. Pritim. Estavam quase podres. Porque naquela correria. Ele olhou assim. E largou o pé. Achando que era alguém. E era um toco. Porque eu sentava nos tocos também. Não tinha banco. Era roça. Arrebentou o pé. Quase perdeu o pé. O que eu estou querendo dizer? Não é porque alguém é mal comigo. Que essa maldade dele vai me mudar. Quem está entendendo irmãos? Quem está entendendo irmãos? Amém ou não amém? É isso que ele está dizendo aqui. As águas teriam submergido. Quem olha para alguém crente. Passando por uma luta. Sempre vai falar assim. Não entenda essa pessoa. Essa pessoa está passando por essa luta. E como diz o Lázaro. Mas ela continua. Porque as águas não afogaram sua alma. Olha aqui. Olha. Versículo 4. As águas nos teriam submergido. E sobre nossa alma teria passado a torrente. Versículo 5. As águas impetuosas teriam passado sobre nossa alma. Você não tem que se tornar. Como é chamar a mulher mesmo? Malévola não. Não é porque alguém é ruim com você. Que você tem que se tornar ruim com ela. Moço. O Deus dela é um. O seu é outro. Cada um se torna semelhante ao Deus que adora. Não é isso que está escrito no Salmo 15? 115. Torne semelhante àquele que adora. Se você adora um Deus que é mau. Que é ruim. Então você vai ser assim mesmo. Mas eu adoro o Deus que é bom. É maravilhoso. É misericordioso. Amém ou não amém? Então por mais que a pessoa não mereça. Eu não vou fazer porque ela merece ou não merece. Eu vou fazer porque eu não mereço ficar te odiando. Aleluia. Agora olha para você ver. Quem nos garantiu a inexplicável vitória foi o Senhor. Olha aqui para você ver. Vamos lá. Versículo 1. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel que o diga. E não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel que o diga. Quando os homens se levantaram contra nós. Olha. Nos teriam engolido os vivos. Não engoliu. Quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido. Não submergiu. Sobre a nossa alma. Teria passado a torrente. Não passou. As águas impetuosas. Teriam passado sobre a nossa alma. Não passou. Bendito Senhor que não nos. Ele poderia ter nos dado por presa. Não nos deu. Salvou-se a alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Quebrou-se o laço. Não tinha que quebrar. Eu não vou colocar um laço podro para pegar um passarinho que eu quero. É porque o laço misteriosamente. Quebrou. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Agora quem está fazendo tudo isso? Nosso Deus. O Todo-Poderoso. É Ele que quebra o laço. Que corta. Que despedaça. Diz a Bíblia que Israel está fugindo do faraó. Correndo para a beira do mar vermelho lá. E os inimigos estão vindo. Aí diz a Bíblia que o anjo que estava na frente do povo de Deus. Passou para trás. Eu acho que ele tinha uma chave de roda na mão. Pronto. Só viu roda de carro soltando e carro embolando em cima de carro. E aquela bagunça. Por quê? Porque Deus nos livra. Deus Ele quebra. É Ele. É um negócio inexplicável. Eu não sei explicar como é que a coisa acontece. Eu sei que Deus faz. Porque Ele é Deus. Por isso que a Bíblia diz que toda arma forjada contra nós não prevalecerá. Tem um fato, acho que é a guerra dos cem dias, se não me engano. Uma guerra que teve entre Israel. Diz que os caças dos caras alçavam um voo e caía. Como é que um caça levanta voo e cai? Mas não é porque o caça levantava a voo e caía. Era contra quem ele estava lutando. Às vezes o camarada está encucadinho na sua cola. Aí de repente ele vai no médico lá. Sem esquecer. Nem lembra que vocês iam. Vai no médico. O médico fala com ele assim. Biópsia. Pronto. Esquece de você. Aí preocupa agora só com a biópsia dele. Aí está encucadinho atrás de você. Na sua cola. Aí daqui a pouco chega no serviço. Perde o serviço. Aí ele te esquece que você existe. E vai cuidar dos trem dele lá. Porque Deus irmãos. É Ele que nos guarda. Amém ou não amém? Quebrou-se o laço. Teria passado. Teria afogado. Teria comido. Teria sido entregue. Mas nenhuma dessas coisas aconteceu. E sabe porquê que não aconteceu? Porque Deus está com a gente. E por último. Como é que isso acontece? Acontece. Versículo 8. Vai nos dizer algumas coisas. De como isso pode acontecer com a gente. Primeira coisa. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Criador dos céus da terra. Então a primeira coisa. Para que tudo isso aconteça com você. Esse Deus. Que o Benjamin Natan Yahu falou. No discurso. Esse Deus. Que a Bíblia está falando aqui. Ele precisa ser seu Deus. Quem está entendendo? Você precisa ter esse Deus. Como seu Deus. Quem é o seu Deus? Esse dia eu estava. Lendo um livro. E aí a pessoa falando assim. No livro lá. Uma fala do livro lá. O cara falando. E a fala do cara assim. Aquele medo de se posicionar. Aí não. Porque meu Deus. Eu quero o universo. Minha religião é o universo. Eu creio em Deus. Mas assim. Não é Deus. Tal. As pessoas têm vergonha. As pessoas têm vergonha. Que Deus é o universo. Coisa nenhuma. Que pipoca de universo. Meu Deus é aquele que fez os céus e a terra. Meu Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus é a primeira pessoa da trindade sagrada. Esse aqui é meu Deus. O Deus revelado nas escrituras. Porque só existe esse Deus. E olha irmãos. E olha aqui o negócio aqui. Deixa eu te contar um negócio. Fica parecendo que quanto mais intelectual. Mais ateu tem que ser. Eu digo o seu que tem que ser o contrário. Quanto mais intelectual. Mais crente tem que ser. Tem que parar esse negócio de crente ser anexado com gente boba. Crente anexado com gente sem cultura. Crente anexado com gente que não conhece literatura. Com gente que não conhece cinema. Que não conhece arte. Crente tem que ser inteligente. Saber sobre política. Sobre ciência. Saber sobre tudo que for preciso. Crente tem que estudar. Fazer concurso. Fazer concurso. Passar. Amém ou não amém? Ah não. Tem um serviço de faxineiro aqui. Não é que serviço de faxineiro seja menos não. Mas eu não vou me candidatar a faxineiro. Se eu posso candidatar outra coisa. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Tem que parar com esse negócio de. Ah não. Para mim está tudo. Não. Para mim não está tudo. Está bom. Para mim está bom o que Deus tem para mim. Eu quero o que Deus tem para mim. Esse negócio dessa baixa estima. Aí sabe. Aí parece que tem que ficar debaixo da mesa. Não. Não, 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 não. Não, não. Quanto mais você conhece. Mais tem que crer em Deus. Foi Einstein que disse. Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima de Deus. Porque chega no momento que você vai deparar com um elo perdido. E o crente sabe que esse elo perdido é Deus. Amém ou não amém? Deus. Então a primeira coisa para tudo isso acontecer. Esse Deus da Bíblia tem que ser seu Deus. Você tem que dizer que esse Deus é seu Deus. Segundo. Você precisa confessar isso. Você precisa dizer isso. As pessoas precisam saber disso. Eu lembro o dia que o Sueli foi no médico lá. No oncologista lá. Como é que chama o doutor mesmo? Doutor. Doutor Felipe. E ela lá e com o doutor. O jeitinho dele bem carinhoso. Deus olhou assim e falou assim. Nossa bem. Não tem nada. Não tem nada aqui bem. Sueli levantou. Foi perto dele. Dobrou o joelho. Ele levantou. Garrou nas duas mãos dele. Levantou para cima. E orou. E deu glória a Deus. E falou glória a Deus. Eu estou aqui. Doutor. Dando glória a Deus. Ele ficou sem saber o que fazia. Você tem que dar glória a Deus. Olha o que o salvo diz. Versículo 1. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Ele está testando. Versículo 2. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Versículo 6. Bendito Senhor. Versículo 8. O nosso socorro está no nome do Senhor. Sabe o que ele está fazendo? Ele está confessando. Você precisa confessar. Passamos aí. Se eu perder o emprego. É porque este tempo não era de Deus. Porque se fosse de Deus. Era seu. E ninguém toma aquilo que Deus deu para a gente. Eu não preciso ser um crente carola. A pessoa está lá fazendo uma conta lá. De finanças. Eu estou lá. Jesus é bom. Jesus é bom. Não. Salomão falou que há um tempo determinado para cada. Então tem o tempo de falar de Deus. Tem o tempo de falar de número. De trabalho. De emprego. De serviço. Tem hora que você tem que falar. Mas tem hora que não. Tem hora que você tem que trabalhar. Calado. Não envolve fé. Cada coisa é uma coisa. E uma coisa é outra coisa. E cada coisa é a sua coisa. Entendeu a coisa? Você precisa testemunhar. Confessar isso. Dizer. Abrir sua boca. Falar. Olha aqui. Em terceiro lugar. Acredite em Deus como a Bíblia diz. Não como você quer. Você quer que essas bênçãos desse Deus que livra. Alcance você. Então acredite em Deus como a Bíblia diz. Olha o que o versículo 8 diz. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Qual Senhor? O Criador do céu e da terra. Ah, mas eu não acredito no criacionismo. Eu acredito na evolução das espécies. Você é um boboca. O Deus que eu acredito não evoluiu espécies. O Deus que eu acredito fez tudo como de fato deveria ser. Macho. Ele fez macho. E quando o bicho é macho tem uma saliência saindo das pernas dele. E fêmea, quando é fêmea. E quando é fêmea tem um negócio entrando para dentro. Macho tem peru. E menina tem o contrário de peru. Pererequinha. O cavalo é cavalo desde quando Deus criou. O jumento é jumento. E o elefante é elefante. E a girafa é girafa. Nada evoluiu. Não era uma lesma e virou uma barata. Lesma não vira barata. Barata é barata. Lesma é lesma. Quando Deus falou com Adão, bota nome nesse trem tudo. Tinha tudo lá. E tem um tanto de animal que Adão botou nome que já morreu e não tem mais. Qual Deus que eu acredito? O Deus de acordo com a Bíblia diz o Criador de todas as coisas. E a minha Bíblia diz que quando Deus fez o homem ele criou macho. E macho irmãos. É macho. Amém ou não amém? Tipo os 300 espartanos. Vamos lá. Amém ou não amém? Macho você conhece ele, Júlio? Até quando ele chora. Não. Macho não chora assim. Macho chora. Não pode chorar. E quando chora tem que chorar mesmo. Você vê o macho na hora que ele espirra. Como é que o macho espirra? Como é que o macho espirra? O macho é diferente. E Deus fez macho. E a fêmea? Fez fêmea. Fêmea é fêmea. Está aí a fêmea do seu lado. E tem coisa que é de macho. E tem coisa que é de fêmea, macho. Então cuida das coisas de macho e laca as coisas de fêmea para as fêmeas cuidar. De vez em quando eu vejo uns homens aqui da igreja. Esse que é cuidar das coisas de fêmea. Ah, porque eu acho que a geladeira... Geladeira não é sua ou infeliz. A geladeira é dela. Ela compra a geladeira do jeito que ela quiser. Se é branca, se é escovada. Isso é dela. Inclusive na hora que você for largar. Deus livre de guarda for largar. O homem manda você sair de lá e largar tudo para ela. Você só pega suas trouxas de roupa e vaza. Então tem coisa que é de macho. Tem coisa que é de fêmea. Macho tem que cuidar de coisa de macho. Amém ou não amém? E fêmea é das coisas de fêmea. E por último. Você precisa louvar e bendizer o nome desse Senhor. Olha aqui ó. Versículo 6. Para fechar. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Sabe o que é que Davi está falando aqui? Que o servo de Deus louva o nome dele. Você tem que dar glória a Deus. Mas também tem que entoar louvores ao nome do Senhor. Crente louva ao seu Deus. Crente levanta a mão e canta louvores. Ah, mas eu não sei cantar. Não, você não está fazendo um concurso. Você está louvando. O louvor é diferente. Olha. A gente vê na Bíblia, por exemplo. Quando o mar vermelho se abriu. Diz a Bíblia que Israel passou a pés em chutes. Faraó entrou com os seus cavalos e cavalarianos e os carros. E o mar fechou sobre eles. Quando eles atravessaram o mar. Lá os egípcios eram corpos mortos na praia. Presta atenção. E Miriam pegou um pandeiro e começou o quê? Louvar. Ela cantou. Adorou a Deus. Não tinha aquela música. Ela criou aquilo lá de cabeça dela. E começou. O Senhor é Deus. E o Senhor matou o faraó. E o Senhor acabou com o faraó. E o faraó quebrou a cara. Você tem que aprender da glória a Deus. Tem que aprender de louvar o Senhor. Aí você canta. Chitãozinho e chororó. Você canta Bruno e Marrond. Você canta tudo. Como é que você quer que Deus te abençoe? Se na sua boca o louvor é tudo para... O seu louvor é para o cara que traiu. Louvor desse... É só... É só... É o homem traiu a mulher. A mulher traiu o homem. Eles bebem cachaça. Depois eles voltam. Quando eles encontram. Repara para você ver. Não. Você não pode ter isso na sua vida não. Sua boca. Seu fôlego. Seus pulmões. Foram feitos para louvar o nome do Senhor. E o Senhor é digno do seu louvor. O Senhor é merecedor da sua honra e da sua glória. Porque Ele está o tempo todo te livrando. Ele está o tempo todo guardando sua casa. Ah, você não tem noção do tanto de vezes que era para você morrer. Daqui até Arcos. Num carro. Você não tem noção do tanto de vezes que você poderia ter morrido. Daqui até bom despacho. Cada carreta daquela é um livramento que passa para você. Vum. Passou um livramento. Oh glória. Vum. Passou dois livramentos. Aleluia. Vum. Passou três livramentos. Porque uma pedra estouraria um pneu e o cara perderia o... Você ali fala assim, engraçado, né? Tanta hora para esse carro, tal, perdeu a direção. Ele perde. Justo na hora que o outro está passando. Oh, puf. Quem te livrou, irmãos? Quem te guardou esse tempo todo? Então adore o nome do Senhor. Dá glória a Ele. Meu irmão. Olha para mim. Seja crente mesmo. Não tenha vergonha. Quem tem que ter vergonha é quem não tem Deus. Nós temos um Deus que é o dono dos céus e da terra. E quanto mais inteligente você fica, mais crente tem que ser. Ah não, é porque eu li Dostoiévski, agora não creio mais. Ah não, eu li agora os miseráveis, agora não acredito mais em Deus. Ah não, eu fui ler as obras de Steve King, agora não acredito mais em Jesus. Ah vá, te converteço. Ah, deve ser bobo. Você pode ler o que você quiser ler, você tem que ser crente e ver Deus em tudo quanto é coisa. Amém ou não amém? E ver a mão de Deus em todas as coisas. Você pode dar glória a Deus? Vamos ficar de pé? Aleluia. É Ele que nos livra. É Ele quem nos dá vitória. E quando seu filho der bem na vida, você fala assim, glória a Deus. Que esse menino virou uma benção, essa menina virou uma benção. Nunca você diga, é porque eu não sou igual meu irmão, eu soube criar meus filhos. Oh, acabou de colocar bicho na goiaba agora. Você está dando glória para você. Você tem que dar glória para Deus. Amém ou não amém? Você pode levantar suas mãos aos céus. Diz comigo assim, Senhor, eu te dou glória. Reconheço que o Senhor é o único responsável por todas as minhas vitórias. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, em o nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nosso Deus. Engrandecido seja o nome daquele que vive e reina, pelos séculos dos séculos. Amém. Que a graça de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, esteja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Meus irmãos, amanhã começa o aniversário da extensão Sol Nascente. Eu preciso, olha lá em mim, que alguns dos nossos se façam presente no aniversário. Amém. É um acordo que nós temos, da gente ir lá nos aniversários. Então, dá um jeitinho de ir na congregação, sexta, sábado ou domingo, depois que você vier aqui. Deus abençoe. Deus abençoe.